Hoje, pelo SUS, cada estado tem a sua lista, ou seja, cada hospital tem os pacientes que necessitam de um transplante. Essa lista é totalmente verificada e totalmente condicionada dentro daquilo que o Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde regulamenta. Então, nós temos um sistema de transplante sólido e consolidado por uma ordem cronológica e que todos os pacientes têm acesso à lista e sabem como cada um está.